Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou falar pra vocês sobre como ficar rico e aí trabalhando com sublimação, você vender tudo e ir para o exterior, tá certo? Por que que eu tô falando isso? Porque é o que mais acontece, o cara coloca um anúncio no LX, coloca lá no Mercado Livre, fique rico e coloca lá todas as vantagens de trabalhar com sublimação, até mesmo outras coisas como silhuete que eu vejo, trabalhar com transfer, eu vejo vários equipamentos sendo vendidos no LX, Mercado Livre, toda oferta. E aí o que que acontece? O cara escreve lá que o motivo que ele está vendendo é exatamente porque ele está indo pra Portugal, Portugal, está indo pra Estados Unidos, Los Angeles, enfim, está indo pro Japão e aí você fala assim, pô, o cara deve ter faturado pra caramba e aí ficou o saco cheio, encheu o bolso e tá sumindo pro exterior. Cara, na verdade tudo isso é com certeza falta de conhecimento, porque simplesmente acha que é comprar um equipamento, baixar a prensa e aí ele se esquece que tem que saber Corel Draw, tem que trabalhar com Photoshop, pra fazer o tratamento e fazer as artes no Corel, fazer o tratamento das fotos no Photoshop e acha que é só, de repente na prensa cilíndrica, fazer lá braço de ferro ou baixar aqui a prensa térmica e não é assim que funciona. Quando na verdade ele compra equipamento com ilusão, que a gente vê aí algumas propagandas na televisão, né? Que a propaganda o que que é? Praticamente um minuto, trinta segundos, então a máquina já está quente lá, pega um transfer pronto, porque quando é estampado lá na hora a gente percebe que é um transfer pronto, não é nem um papel sublimático e aí o cara baixa lá com dez segundos, porque quando você trabalha com transfer, esses transfer prontos é de sete a oito segundos, duzentos graus. Aí você baixa lá numa propaganda, o Ratinho falando, Eliane, Celso Portioli, e você se encanta com aquilo. E ainda a propaganda falando que você pode ganhar dez mil reais. Você pode ganhar dez mil? Claro que pode, só que você precisa do conhecimento. Você vai precisar de um computador, de uma impressora, vai precisar saber trabalhar com os programas gráficos, e não é assim de uma hora pra outra. Não é ficar sentado com a bundinha aí só na internet, tem que anunciar, você tem uma página na internet, no Facebook, criar Instagram, sair lá da internet um pouquinho, divulgar para os seus familiares, pra que eles possam ajudar você também. E o que que acontece? Você tem que ir pra bifês, mostrar o seu trabalho, né? Casa de festas, baladas, enfim, você tem que correr atrás, não vai cair do céu não. Então não se iluda com a sublimação, com silhuete, com transfer, porque não é assim. Dá pra ganhar dinheiro? Dá. E muito bem. Só que tem que correr atrás. Não vai achar que é um bicho de sete cabeças, porque não é. O que você tem que fazer é estudar. Tem um curso de sublimação, tanto presencial como online. Você tem que buscar um curso de Corel Draw, um curso de Photoshop, e se você estiver buscando por conhecimento de verdade, pra que você se dê bem no mercado, não fique só olhando a grama do vizinho, porque na verdade a gente sabe também que tá prostituído o mercado, né? Não é verdade? Bom também. Sabendo disso, você tem que se diferenciar com produtos, né? Agregando valor. Diferentemente de você fazer uma caneca, caneca todo mundo vende. Agora, se você faz uma caneca, coloca numa caixinha, fecha com celofane, com uma fitinha lá, e na verdade põe uns bombons, aí fecha com celofane e coloca lá uma fitinha, você agrega valor, você consegue cobrar muito mais por esse serviço. Assim como camiseta também, você colocar numa sacolinha diferenciada. Enfim, agregar valor. Você tem que saber a diferença entre valor e preço. Então, tem muita gente que vende preço aí na internet, tá certo? E também no seu bairro, na sua cidade, no seu estado. Então, não se iluda quando você vê lá produtos sendo vendidos, né? Na internet, no OLX, com preço lá embaixo. Cuidado com produtos usados também. E é o que mais acontece. Se você estiver com alguma dúvida em relação a esse vídeo que eu estou fazendo, entra no OLX, Toda Oferta, Mercado Livre, e vê lá os anúncios. Cara, o cara coloca lá que está viajando para Portugal, que vai fazer a mudança, etc, e precisa vender rápido. É super engraçado isso. Você já passou por uma experiência dessa? Já viu algum anúncio como esse? Alguma desculpa parecida? Coloca aqui nos comentários para que a gente possa se interagir, tá certo? Gostou desse vídeo? Clique em curtir, se inscreva no canal. Caso você não esteja inscrito, tem mais de 200 videoaulas aqui no canal da Comunidade Web, beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web.